Oi pessoal, hoje nós vamos apresentar as paródias mais assistidas do ano. Isso aí gente, e vamos lá, em quinto lugar, qual paródia que vocês acham que ficou? Vamos lá, foi a paródia Calma, do Enzo Rabelo, solta aí produção. Solta aí! Não aguento seu chulé, ele está de matar, acabando com você, fez feder tudo, nem lavando Com sabão, seu pé deixa de ser imundo, tira esse chulé daqui. Vou jogar uma água e limpar com calma, usar detergente e secar com uma toalha. Não adianta nada, isso tá uma loucura, nem com o vinagre acaba essa tortura. Não fala assim dele, que eu fico chateado, meu pé é fedidinho, mas é por mim amado. Vá tomar um banho, tirar essa caatinga, esfregue ele direito, senão não tem mais jeito. Credo, não aguento, sai fedorento. Credo, não aguento, sai fedorento. E aí pessoal, gostaram da paródia? Essa estava muito legal, né? Mas agora nós vamos para o quarto lugar. Vamos lá, Massudinha. É a cantadinha da Orvita. Vamos lá. Só quero brincar com os meus amigos A limpeza, claro, vou fazer Mas só deve se escurecer Não tenho tempo, agora tô aqui com um amigo Jogando e me divertindo Depois me ajudo você Ei, te falei, agora tô ocupadinha Mas depois juro que não tá juntinho Te falei, tô um pouco ocupadinha Mas vê se não vai ficar tão bravinha E nem pensar em me brigar Porque senão eu vou chorar E o chinelo vai guardar Que bem, conselho tutelar Tenta, tenta, esse bumbum não vai esquentar Tenta, tenta, tenta Esse bumbum não vai esquentar Ah, ah, ah Esse bumbum não vai esquentar Agora em terceiro lugar Qual será que ficou em terceiro lugar, hein, pessoal? Qual que vocês acham? Eu vou dar uma dica Vai soltar punzinho? Hum, hein? Eu? Vocês já sabem qual que é? Eu sei! Sabe? Então vamos lá A paródia do Troquinho Paula Guilherme Vamos ver! Comi feijoada e repolho E agora essa dor de barriga está de matar Soltar um punzinho é pouco E não sei se dá tempo de ir na privada ou chegar Se deu mal, neném Você comeu muita coisa errada Dor de barriga é uma cilada E se o papel higiênico acabar Como é que você vai limpar? Quem mandou eu me estufar Com todo esse feijãozinho Vou soltar punzinho Vou soltar punzinho Quem mandou você se estufar Com todo esse repolinho Vai soltar punzinho Vai soltar punzinho Ai, papai, qual será que ficou em segundo lugar? Qual será que ficou em segundo lugar, gente? Ó, essa paródia Ela teve 837 mil visualizações Eu não sei qual que é também Essa paródia, ela é do Enzo Rabelo E Timaria Vamos lá ver! Que cheirinho estranho, minha neném Fez cocôzinho na fralda, é meu bem Mas limpar seu bumbum Não está nos meus planos Vamos esperar sua mãe Ver se ela quer limpar você Porque o papai tem nojo E o jeito nenhum vai querer Seu papai deixa você fedidinha Vixe Maria, neném Vixe Maria Seu papai deixa você tão sujinha Vixe Maria, neném Vixe Maria Seu papai deixa você cagadinha Vixe Maria, bebê Vixe Maria Seu papai deixa você tão porquinha Vixe Maria, bebê Vixe Maria Mamãe chegou em casa e notou Que sua filha estava com cocô E agora quer saber o que que aconteceu Porque sua menininha está tão sujinha Ai meu Deus Jogar a fralda no papai é o que ela quer fazer E agora pessoal, qual foi a paródia mais vista no ano? Eu amo essa A maçutinha ama É a música preferida dela Vamos ver qual que é? Perfeitinha Do Enzo Rabelo com 1 milhão e 600 mil visualizações Vamos ver Não gosta de alface Muito menos tomate Ela quer um dolé 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 Não come quase nada Só enrola na mesa Nem cenoura não quer Ela só quer doce e besteiro o dia inteiro Não come legume Ela só pensa em brigadeiro E adivinha só Ela não come nenhuma saladinha Berinjela, couve ou uma abobrinha Ela não come sequer uma frutinha Pensa só em encher a pança de balinha E bolo jantar Isso não é verdade Como tudo a vontade Até a fruta do pé Do pé Do pé Só mistura um açúcar Creme ou chocolate Ou tudo o que tiver Só não quero brócolis, chuchu ou beterraba Arroz e feijão pra mim não tá com nada Quero só comer Muito doce e besteiro o dia inteiro Chocolate, M&M, brigadeiro Quero creme e cobertura no meu dedo Um beijinho e até um churro inteiro Muito doce e besteiro o dia inteiro Chocolate, M&M, brigadeiro Quero creme e cobertura no meu dedo Um beijinho e até um churro inteiro Ela não come nenhuma saladinha Almoço, café ou uma jantinha Ela não come sequer uma frutinha Pensa só em encher a pança de balinha E bolo jantar E bolo jantar E bolo jantar Tchau, pessoal Se você gostou Deixa o seu like Pessoal, muito obrigado por assistirem nossas paródias nesse ano E se preparem que ano que vem tem muita paródia no canal, hein Escrevam nos comentários quais dessas paródias vocês gostaram mais Tá bom? Tchau, gente Obrigado Feliz ano novo Tchau Tchau